Do campo vem uma das maiores safras da história, quase 230 milhões de toneladas de grãos. Mas o alto rendimento da colheita poderia garantir um espaço ainda maior no mercado mundial. Aquela estrutura necessária, básica, para o produtor não existe. O Brasil, gigante do agronegócio, se apequena no instante em que a produção passa da porteira para fora. Uma boa parte do PIB que a gente gera, a gente bota fora. A riqueza se perde nas estradas esburacadas. É uma tristeza andar nisso aí, velho. No abandono das opções de transporte. Isso aqui trabalhava 24 horas por dia. Na dificuldade para armazenar os grãos. São muitas pedras no caminho. A soja pede passagem na Amazônia. A rodovia que corta o Pará é o único caminho para levar o grão do Mato Grosso, maior produtor do país, até os portos da região norte. Mais de mil quilômetros de viagem. E quase 100 deles estão sem asfalto. Quando chove, a pista escorregadia vira o pesadelo dos motoristas. No ponto que você parou aqui, você consegue sair? Vamos tentar, ver se sai, né? Vai arriscar aqui, Luiz André? Rapaz, se não arriscar, como é que faz, né? No trajeto, nos deparamos com esta fila de 10 quilômetros de extensão. Os caminhões têm dificuldade para subir nos trechos inclinados. O fluxo para, ninguém sai do lugar. A espera pode demorar horas e até dias. Esse ano já fiquei mais de uma semana. Esse trecho da BR-163 é o pior do país para transportar grãos. Moisés, com 15 anos de experiência no volante e todas as regiões do Brasil no currículo, é testemunha. Aqui no inverno é lama, aí para tudo porque não anda. Aí no verão é muito pó, poeira demais e muito acidente. Vários companheiros meus já perdeu a vida aí nessa estrada aí. Onde tem asfalto, não tem alívio. É um buraco atrás do outro. A base dele não foi feita para isso. Esse aqui foi uma enganação, né? Um asfalto assim, uma casca de ovo, né? No caso, né? Com tanto desnível, uma hora o caminhão não aguenta. Esse estragou no meio do caminho. Por aqui os povoados são distantes e Simval esperou 24 horas até a chegada de um mecânico. O senhor não ficou agoniado esse tempo todo? Não adianta. Se ficar agoniado fica doido. Em média você conserta quantos caminhões por semana? Na base de uns 20, 30 caminhões por semana. É quase meia-noite. A gente encontrou na estrada este caminhão. O motorista perdeu o controle do veículo ao tentar subir essa rampa e atolou. Olha só, pelo menos duas rodas traseiras estão no meio da lama. Mais à frente, outra fila de 5 quilômetros de caminhões parados. Toda essa fila que você veio para trás é pura e exclusivamente por minha culpa. Porque eu tentei subir e não subiu. Aí como o caminhão não vai, o resto da fila ir para trás ninguém sobe. Durante uma manobra no barro, este caminhão caiu na lateral da via. Com a ajuda de um cabo reforçado, outra carreta tenta fazer o resgate. O motor luta. A cabine inicia o retorno, mas a parte traseira carregada de soja parece que não vai aguentar. Até que finalmente o caminhão volta para a estrada. Nas cinco regiões do país, a qualidade das estradas piorou por falta de investimentos, segundo a Confederação Nacional do Transporte. Quase dois terços das rodovias estão em condição regular, ruim ou péssima. Os custos desse transporte, os custos logísticos, eles são muito mais elevados no Brasil do que nos principais países concorrentes e isso deteriora a vantagem competitiva que nós possuímos. No Brasil, 83% do transporte de milho, soja e derivados é feito pelas estradas. Pouco mais de 13% vai por ferrovias e apenas 3% é transportado por hidrovias. No final de maio, a paralisação dos caminhoneiros durante 11 dias deixou claro como o Brasil é dependente das rodovias. Criações de galinhas morreram de fome por falta de ração, aviões sem combustível deixaram de decolar e faltaram produtos nos supermercados. Transportar cargas pelos rios ou pelos trilhos seria uma saída não só para momentos de crise, mas tornaria a logística do país mais inteligente e competitiva, inclusive para o setor agrícola. O caminhão não é adequado para eu fazer longas distâncias com grãos, como nós fazemos no Brasil. A frota brasileira de caminhões dobrou em 15 anos. São mais de 3 milhões. No Rio Grande do Sul, terceiro maior produtor de grãos do país, os veículos pesados que escoam a safra disputam espaço com os carros nas rodovias que levam até o porto. Ninguém consegue ultrapassar. É uma fila, uma fila, ninguém ultrapassa o tempo inteiro. Esta rodovia é o principal acesso ao porto de Rio Grande e uma importante ligação do Mercosul, principalmente com o Uruguai. A pista simples é um entrave para escoar a produção. A duplicação iniciou há seis anos, mas não tem prazo para acabar. A obra está parada em vários pontos, como neste trecho, onde começaram a construir uma segunda ponte. É obra em cima de obra e o resultado tu não vê. No Brasil, apenas 12% das rodovias são pavimentadas e menos de 1% tem duplicação. Sobra terra e prejuízo, como em Amaral Ferrador, cidade do interior gaúcho, sem acesso asfáltico. À noite, a falta de sinalização torna o trecho de 100 quilômetros ainda mais perigoso. A precariedade das estradas faz o país perder R$ 8 bilhões por ano, apenas entre as duas principais culturas, soja e milho. Segundo a Confederação Nacional de Agricultura, o valor pago para escoar a safra no Brasil é até quatro vezes maior do que é gasto pelos argentinos e norte-americanos. Na próxima reportagem, o abandono das hidrovias e ferrovias, que podem desafogar as estradas.